Hello everybody! Como é que vocês estão? Eu sou a França Felice e sejam muito bem-vindos ao meu canal! Começando mais um vlog neste canal aqui pra vocês E hoje eu resolvi trazer uma coisa pra mostrar pra vocês Eu já tenho algum tempo, vou fazer meio que um unboxing pra vocês Mostrando como que veio tal coisa e tal Que é a minha prada, minha primeira prada Nem nos meus maiores sonhos eu imaginei que eu teria essa bolsa, esse modelo E que é a Prada Re-Edition, né? De nylon 2000 Eu vou mostrar ela pra vocês, vou mostrar a caixa, tudinho bonitinho agora pra vocês Já tô usando ela há muito tempo, né? Porque eu ganhei de Natal Mas eu vou contar um pouquinho pra vocês como é que foi E vou mostrar o que eu carrego dentro dela E é isso, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Então cá estou pra falar dessa bolsa maravilhosa que se encontra aqui nessa caixa Também é outra coisa maravilhosa Olha isso, os detalhes dela É uma joia, ela tem um monte, um monte de detalhes aqui na caixa Vem com esse coisinho aqui pra fechar, né? Que ele é de metal Até esse aqui veio com plásticozinho pra tirar Pra não arranhar e tal, né? E essa caixa, ela é simplesmente maravilhosa Pensa minha cara quando chegou E a bolsa é a Prada Re-Edition 2000, né? Que é o modelo de nylon Bolsa baguete, né? Que são as bolsas de ombro Que eu falei pra vocês em outro vídeo aqui no canal Que eu vou deixar aqui nos cards Que isso aqui é uma tendência que tá em alta E eu falei sobre a bolsa baguete aqui no canal Então eu vou deixar aqui nos cards Mas vocês só assistam depois que você terminar esse vídeo aqui, combinado? E também falei sobre as tendências de 20 anos Falei pra vocês no vídeo de tendências de 2021 Eu vou deixar aqui nos cards também É a mesma coisa, só assistam depois que terminar esse vídeo aqui E o que que são as tendências dos 20 anos? Por exemplo, essa bolsa aqui Ela era um item de desejo Super famosa E T-Girls usavam nos anos 2000 E agora em 2020 Ela retornou, né? A moda, bolsa baguete O modelo mais famoso é da Fendi Que é da onde veio o nome bolsa baguete, né? Como eu falei, hoje eu estou aqui pra mostrar a minha Ela vem assim, nessa caixinha aqui Maravilhosa Eu, como eu falei pra vocês Eu nem nos meus maiores sonhos Eu imaginaria que eu teria a oportunidade de ter essa bolsa aqui Como que aconteceu? Eu lembro que no final do ano Não sei que estalo que me deu Que eu resolvi entrar em contato com a Prada Pra ver se tinha a bolsa na cor que eu queria Por quê? Porque essa bolsa, ela é super, super, super esgotada Em todos os lugares, assim Cor, né? No site da Prada, eu acho que ainda tem algumas cores Por exemplo, as cores mais clássicas Como nude, preto Se eu não me engano Eu vou deixar o link aqui, se tiver Das cores que tem no site da Prada Que agora eles têm site aqui no Brasil E eu lembro que eu olhava no site E não tinha a opção da cor que eu queria Que no caso é a rosa Eles têm dois tons de rosa Eu vou deixar os nominhos aqui É o nome aqui da minha Que eu já nem lembro mais Mas eu sei que eles têm dois tons de rosa A minha é mais clarinha e eu acho que tem uma pink também E entrei em contato com o Fábio Da Prada JK E aí ele foi super, super, super querido Super solícito Eu perguntei se tinha a bolsa Ele falou que não Que só tinha a preta Mas ele ia fazer o possível E o impossível Pra encontrar a bolsa pra mim Isso foi num dia No outro dia ele já me mandou Dizendo que ele tinha encontrado a bolsa E tipo, eu fiquei muito, muito, muito feliz Porque ele disse que fazia tempos Que não voltava a cor pra loja E eu não sei o que ele fez Mas ele encontrou a bolsa pra mim E eu fiquei muito, muito, muito feliz Estar com a minha Prada em mãos Então a gente tira aqui A caixa ela é assim Branquinha, maravilhosa A caixa é um item precedível pra mim Na minha coleção Porque eu coleciono Deixo elas decorando O meu quarto e tal Tem essa da Prada Tem algumas da Gucci também Tem a minha da Salma Ram Eu não me disfarça Essa é uma coisa que eu não consigo, sabe? A minha da Miu Miu Eu infelizmente não consegui Porque como eu comprei na Outlet Na Outlet eles não dão a caixa Pelo menos aquele modelo lá Naquela loja da Miu Miu Eles não me deram a caixa Eles me deram a Dusty Bag só Ela é a Sur Ela vem com a seda Escrito Prada Maravilhosa E vem com a Dusty Bag Ela estava em uso já Então eu só coloquei aqui Pra mostrar pra vocês Como é que ela vem Ela vem com esse sentimento aqui Pra não amassar a bolsa E vem com as informações Da peça, né? Vem o cartão dela mesmo Ele vem com o cartão O cartão de autenticidade Ele fala o modelo A cor Fala onde foi comprada Que foi na JK Em Guatemala e São Paulo E tem aqui a data Que ela foi comprada Então este é o cartãozinho De autenticidade Da minha bolsa Maravilhosa Vem nesse envelopezinho Aqui também Escrito Prada Acho que dá pra ver aí A minha Miu Miu Também veio Pra quem não sabe A Miu Miu é da mesma Mesma dona, né? Que é a Miu Chia Prada Ela é a dona da Prada E a dona da Miu Miu Inclusive lá na Outlet As duas marcas São juntas Na mesma loja E é sensacional Eu amo as duas Tem um design super cool A Miu Miu Ela é uma marca mais jovem Mais jovial A última coleção deles Foi sensacional O último desfile deles E eu sou apaixonada Por essas duas marcas Queria mostrar pra vocês aqui Os detalhes de dentro da caixa Essa aqui é a tampa Ó, da caixa Prada E dentro Tá escrito Prada Prada, Prada, Prada Acho que dá pra enxergar bem aí, né? Olha só O detalhe Ficou apaixonada Por cada, cada detalhe A experiência de compra Assim é sensacional Claro que eu gostaria De ter ido na loja Fazer essa compra e tal Meu sonho Que todas as bolsas Que eu tenho De marca Eu comprei online A não ser essa Da Outlet Só que daí não é a mesma coisa Que tu comprar Eu queria ter ido Só pra tomar champanhe Porque não é a mesma coisa De tu ir na loja, né? Por exemplo Eu fui na loja da Outlet Também Um atendimento surreal Assim, sensacional Elas tiram todas As tuas dúvidas E tal Mas o atendimento Assim, no WhatsApp Pelo Fábio Da JK e Guatemi Foi assim, ó Surreal Tanto é que ele conseguiu A bolsa dos meus sonhos Então ela vem nessa dash bag aqui Aí a gente abre Ui E ela já está cheia Né, gente Porque eu estou usando ela Eu às vezes fico com dó De usar ela Né, porque ela é clarinha E tal Inclusive eu já dei uma sujadinha nela Mas isso acontece E a gente não tem que ter dó Porque senão a gente nunca vai usar Nada, né? Então Às vezes eu fico assim Não, agora eu vou dar um tempo pra ela Vou guardar Mas aí eu Acabo voltando pra ela Porque ela é muito estilosa Ela é maravilhosa Sensacional, ó Aqui tem o detalhe O que diz Prada Redition 2000 Essa aqui Tem o modelo também Que é o meu sonho Que é a Crossbody Que ela também dá pra usar como baguete Ela tem a alça de corrente Que é a 2005 Redition 2005 Porém O preço delas varia muito Essa aqui é em torno de R$4.000 Alguma coisa E a outra eu acho que é em torno de R$7.000 Então a outra já é um pouquinho mais salgadinha o preço Tá na minha wish list aí E eu sei que um dia eu vou realizar esse sonho É assim que a gente tem que pensar, gente É lei da atração A gente tem que pensar Que a gente vai ter o que a gente quer Combinado? Então vamos lá Essa é a bolsa Ela tem os detalhes aqui Escrito Prada Também Aqui também Prada Redition 2000 Maravilhosa O tom da alça É um tom diferente da cor da bolsa Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a cor real aí Porque o fundo também é rosa, né? Mas Lá no meu Instagram Vocês conseguem ver vários looks Sempre usando ela Porque ela é perfeita Não tem nem como Olha isso Ela combina com muito, muito look Eu consigo editar vários looks com ela Desde looks mais chiques A looks mais espojadões Ela vai muito bem em todos esses estilos, sabe? Então Essa é a minha bolsa maravilhosa da Prada Apaixonada estou Eu vou mostrar agora pra vocês o que cabe dentro dela Ela também dentro Ela também tem o símbolo da Prada Acho que dá pra enxergar aí, né? E também tem aquele mesmo desenho que tem dentro da caixa Aí tá escrito Prada, Prada, Prada Então o que eu carrego na minha Prada? Temos a minha carteira da Gucci Ela é bem grandinha Ó E ela cabe aqui Eu carrego também Meu porta-cartão também da Gucci Eu sou apaixonada Se vocês quiserem que eu faça vídeo Mostrando os meus itens da Gucci Comenta aqui embaixo Que daí eu trago pra mostrar pra vocês Nunca na minha vida imaginei que seria tudo isso É pouca coisa Certo de tantas outras pessoas que tem muito mais, né? Mas tipo, pra mim é... Assim, ó Ai... Até hoje eu não acredito Não sei fingir costume, gente Mas aí eu carrego esses dois, né? Carrego a minha carteira e o meu porta-cartão Carrego o meu celular Que está aí gravando pra vocês Carrego um álcool em gel A gente tem que andar agora com álcool em gel Sempre, sempre, sempre E ele é bem grandinho até, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó Tá bem grandinho E ainda acaba aqui dentro Carrego um saquinho Pra colocar a máscara Caso a gente vá em algum restaurante Eu precise tirar a máscara Eu guardo nesse saquinho aqui Pra não deixar solto em qualquer lugar e tal E também carrego um gloss No caso, agora só tenho um Eu acho que geralmente tem uns três, quatro Geralmente tem um monte Mas agora você tem esse aqui da Dior Que é o meu favorito da vida E também tem as minhas pedras De proteção e tal Eu deixo nesse saquinho E sempre que eu troco de bolsa Eu coloco ele nas outras bolsas Com tudo e qualquer coisa Que tá aqui nessa bolsa Eu também troco E é isso que tá aqui na minha bolsa do momento Mas geralmente cabe mais coisas Tipo, às vezes eu tô com a Osmo Que é a minha câmera Que eu gravo logo pra vocês E ela cabe aqui dentro Assim, com tudo isso aqui E mais o meu celular Então ela é muito, muito, muito espaçosa Ó Aqui, ó Acho que tá dando pra ver aí Aqui tá a carteira E aí aqui ainda tem bastante espaço E cabe bastante coisa Dá pra ver aqui como ela tá Ela não tá cheia Ela tá, ó Bem... Bem tranquila Então eu consigo colocar mais coisa aqui dentro E é isso, gente! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu queria compartilhar isso com vocês Vou deixar aqui nos cards Um vídeo que eu falei Sobre as bolsas baguetes Elas vão continuar em alta Eu sei que muita gente aí Ainda tá meio assim, né? Mas ela é super prática Tipo, eu ando tanto com ela assim Como com ela na mão Eu acho ela muito prática Eu pego Ela cabe bastante coisa Eu pego ela Saio E era isso, sabe? Pra mim é praticidade Cidade que ela tem E ela também é muito estilosa, né? Dá pra ver aí Olha só Ela é muito, muito, muito estilosa Não tem nem falo pra mim Já quero de outras cores Já quero uma da Lucras Body Ai... Quem sabe Daqui a pouco a gente não traz mais vídeos aí pra vocês Mostrando outras cores dessa bolsa aqui Quem sabe? E é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscrevam no canal Pra quem ainda não é inscrito Tô vendo que muita gente assiste vídeo aqui E não é inscrito aqui Tô vendo vocês Vocês se inscrevam aqui Pra gente crescer cada vez mais e mais Curtam o vídeo Compartilhem com os amigos Pra eles conhecerem o canal Combinado Ativem o sininho Pra receber as notificações Sempre que eu postar vídeos novos E me sigam lá no Instagram Como eu falei pra vocês No vídeo anterior Vou deixar aqui O link nos cards Eu optei por trocar o meu Instagram Normalmente ele está com França Felices Mas eu pretendo voltar a ser França Felices É que como o meu outro perfil Tava com esse user Eu preciso esperar um pouquinho Pra voltar pro meu user normal Mas por enquanto Tá França Felices Então sigam lá Sigam lá Também Vou deixar o user dele aqui É isso Beijinhos no coração E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti